Olá amigos, tudo bem? É o Coronel Telhada, eu estou gravando esse vídeo para agradecer a todos vocês pelo apoio que me deram na campanha, por esse resultado expressivo que nos levou à vitória na eleição para deputado estadual em 2014. Foram 254 mil e 74 votos. Esse resultado foi obtido graças a você que nos apoiou, nos indicou para sua família, para seus amigos, para seu trabalho, para sua igreja. Vejam que é um resultado super expressivo. Eu fui o segundo colocado nas eleições em São Paulo no ano de 2014 e isso não é capacidade minha, isso é trabalho de vocês. Eu agradeço intensamente mesmo tudo o que vocês fizeram e quero dizer que vocês podem continuar contando comigo, com o meu trabalho, com o meu esforço. Tenho certeza que tudo que estiver ao meu alcance eu vou fazer para trazer mais segurança e mais alegria, mais conforto, mais vantagens para toda a população do nosso querido estado de São Paulo. Contem comigo, eu estarei aqui na Câmara Municipal até 2015, até março e no dia 15 de março de 2015 estaremos assumindo nosso novo cargo lá na Assembleia Legislativa. Muito obrigado a todos, estamos juntos!